Mercado de Trabalho, Denise Campos de Toledo. Isso mesmo, bom dado aí, viu Tiago? Saiu a PNAD com o tiro do IBGE, referente ao trimestre acumulado até agosto, trimestre até agosto, a taxa ficou em 11,8%, no trimestre encerrado em maio estava em 12,3%, portanto é uma queda até importante do desemprego no país, houve queda também em relação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa estava em 12,1%, depois nós tivemos a elevação dessa taxa e de novo uma acomodação. Houve redução da subutilização que está em 24,3%, um nível muito alto da subutilização da mão de obra no país, que inclui não só desempregados, mas quem está fazendo o bico, está na informalidade, está trabalhando menos do que gostaria ou em outra atividade, a queda foi de 0,7 ponto percentual sobre o trimestre anterior, mas são ainda 27,8 milhões de pessoas subutilizadas, o desalento também caiu um pouquinho, ele vinha estacionado, ele caiu para 4,7 milhões de pessoas, carteira assinada é considerada quase estabilidade, por isso quando saem os dados do Caged, a gente faz uma avaliação positiva, porque vem em recuperação há cinco meses consecutivos, mas é muito pouco nesse universo de desempregados que nós temos, então na avaliação do IBGE, houve estabilidade de carteira assinada, e tivemos também por conta própria de novo recorde e trabalhadores sem carteira assinada, sem carteira assinada são 11,8 milhões de brasileiros, por conta própria 24,3%, nos dois casos nós temos então recorde da série histórica do IBGE, é isso, o mercado de trabalho vem em recuperação, com uma redução importante dos desocupados, mas principalmente pela informalidade, quando a gente fala em trabalhador por conta própria, não é só empreendedorismo, empreendedorismo, é muita gente que está trabalhando, exercendo alguma atividade, porque não consegue uma contratação formal mesmo no mercado, então é isso, a gente tem essa recuperação, é uma indicação muito positiva, mostra que há uma demanda maior por trabalhadores, mas o que se espera é que haja uma recuperação efetiva do emprego formal no país, é uma taxa ainda bastante elevada, 11,8%, são 12,6 milhões de desempregados no país.